Elevarei meus olhos Para os montes olharei Do Senhor virá o meu socorro Me esconderei nas asas de Deus Seu amor é grande, sempre acolhe os seus Quando o mal me tocar ao meu Deus Eu clamarei e a ajuda do céu vem Nesta vida a luta é grande Mas eu não vou desistir Sei que vou chegar até o fim Seguirei, eu levarei a minha cruz Se no caminho tropeçar Deus vai me ajudar a me erguer Ele tem nas mãos a força pra vencer Não vou temer, vou caminhar Deus vai me ajudar Deus vai me ajudar Salve o tentador Que faz de tudo Pra você parar Levante agora a tua voz Arme forte ao Senhor Ele pode te livrar Ele tem a solução O domínio e poder Ele tem a força pra vencer Falta pouco pra você Não vou temer Não vou temer, vou caminhar Deus vai me ajudar Aháááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááá Legenda Adriana Zanotto